E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fire Cry 4 Estamos aqui na nossa fortaleza, né, do Caminho Dourado e o meu objetivo é dominar aquela torre lá, ó Eu tenho que ir lá pegar aquela torre, certo? Ela tá muito longe, eu tenho algumas opções, por exemplo, ir de quadriciclo Mas eu queria trazer nesse vídeo então, além da subida na torre, uma viagenzinha de asa delta, jovem Isso aqui vai ser maneiro, hein, velho? A gente vai começar correndo, tá um pouquinho mais difícil de controlar asa delta aqui no... Como é que fala? Na nova geração, no Fire Cry 4 do que era no Fire Cry 3 Porque antes ela era mais bugadinha, você conseguia voar mais longe, agora ela tá um pouquinho mais limitada, certo? Mas olha, é um belo voo, hein, jovens? Olha que divertido aqui, olha que maneiro, velho Olha a paisagem do Himalaia, olha esse Himalaia, jovens, que lindo, velho Kirats tá realmente muito bela, né? Tá muito sensacional Deixa eu tentar aterrissar por aqui Belíssima aterrissagem, hein, jovens? E vamos começar a avançar por aqui Talvez tenha um homem de pagamim naquela torre, então eu tenho que ir com um pouco de cuidado A gente vai como caçadores, né? Como tigres, velho Vamos como tigre, um pela floresta Vamos chegar devagarzinho Olha, tem alguns animais ali, eu tô precisando de pele, hein, velho Tá me dando boi, eu vou caçar, mano Vou aproveitar que tamo no caminho aqui e vou caçar esses bichinhos, certo? Peguei um ali, beleza O outro ouviu, puta, ouviu o barulho e correu, né? Mas beleza Tá tranquilo, vamos pegar aqui o primeiro E é da hora porque agora também eu vou ter além da pele, certo? Eu tenho um pouquinho de isca também, né? Pra chamar aquela atenção ali dos caras pro outro lado Uma pele de sambar eu peguei Minha mochila tá quase cheia, deixa eu ver se eu consigo criar alguma coisa aqui Olha, que beleza, jovens Pele de sambar, já dá pra fazer mais uma dessa aqui E pele de lobo me deu pra criar aquele kit de seringas, rapaz Olha só, até liberei conquista já Beleza, então vamos nos aproximar por aqui Cheguei na região da torre, certo? É aquela ali Estou indo com um pouquinho de cuidado Porque o bagulho tá louco, tio Deixa eu pegar uma plantinha dessa Que essa aqui me dá Depois eu consigo fazer Opa, olha aqui, outro bichinho desse, ó Mas não vou conseguir pegar ele, então beleza Então vamos só continuar aqui Beleza, o caminho aparentemente tá tranquilo, certo? A gente vai descer aqui com cuidado Boa, garoto Hum, como é que eu vou subir essa bagaça aqui? Não dá um jeito de subir, jovens Não dá um jeito de subir, jovens Como é que eu vou chegar lá? Eu acho que talvez aqui tenha como colocar um ganchinho em algum lugar, não tem não? Deixa eu ver, ó Em teoria ali tem, hein? Tem como eu arremessar meu gancho ali, velho Eu quero tentar arremessar meu gancho Ah não, acho que dá pra pular Dá pra pular Talvez dê pra pular, velho Acho que eu vou riscar o salto, hein? Não tá me dando a opção de ganchar o bagulho ali Eu vou tentar pular Ai, ai, quase caí Então bora, vamos tentar, hein? É um, é dois, é três e... Ah! Ih, ferrou Ah, consegui Caraca, moleque Caraca, eu gelei na base agora, parceiro Meu Deus Tranquilo Então vamos tentar subir agora por onde? Aí só falta eu chegar aqui e ficar preso nessa montanha, né? Aqui em teoria dá pra subir, beleza Ai, ai Ai, eu devia ter pego o arpel Que arpel? Ah, eu tô sem arpel, velho Mentira Putz, a grelha Onde é que fica essa bagaça? Eu deixei ele pra trás Eu acho que como eu antecipei o caminho e vim pela montanha Eu me ferrei Deixa eu ver se eu consigo deslizar aqui sem tomar dano Ai, ai Me machuquei Vamos se curar, então Uh, que delícia, cara Engetar remédio assim é bom porque é que vai a vida inteira, né? Caralho Eu tentei fazer tudo antecipado Só que eu acho que eu acabei pulando e não pegando um negócio que vai ser importante ali Que é o arpel, velho Eu pensei que eu já tinha Mas é verdade Vai ter uns alpinistas mortos Tem uma águia atacando alguém, velho Tem uns alpinistas mortos por ali E eles deixaram o arpel deles, velho O arpel é tipo um ganchinho que eu vou utilizar pra subir Como essa é a primeira torre que eu escalo, né? Aqui, ó Ahn, garoto Era isso que eu tava Eu passei reto Desculpa, gente Beleza, vamos lá Primeiro a gente joga ali o arpel Olha que louco E agora a gente já pode ir subindo essa bagaça aqui Se eu apertar o X eu dou um pulinho Mas beleza, né? Então Primeira subida tranquila Agora sim, ó Vou conseguir fazer um negócio Eu ia simplesmente largar o arpel pra trás Como eu sou burro, né, velho? Agora, ó Eu jogo ali, certo? Vou e pulou Aí sim, hein, jovens Beleza Vamos continuar Caralho Tem uns caras mortos aqui, mano Esse cara, inclusive, tá armado, hein? Beleza Como eu sou um caçador, molecada Eu não vou de pistola, não, né? Eu vou de arco Até a hora que der O bagulho fica louco A gente vai pra pistola Vamos começar agora soltando ali Tem que dar uma subidinha Opa E jogar o... Olha só, moleque Meu Deus Eu sou muito caçador, rapaz Beleza Cheguei na torre Opa Tem um inimigo ali, ó Tem uma colmé ali Vamos lá Vamos já afastar o primeiro Com as abelhas, certo? Assim a gente... A gente faz uma... Chamar atenção Pro lugar errado, né? Beleza Vamos chegar aqui, ó Ai, 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 ai Não sabia que essa porra Me atacava não, moleque Meu Deus Caralho Tá rolando tiroteio ali, ó Eu tinha que esperar as abelhas saírem Eu tô ouvindo tiro daqui Ah, uma águia, velho Tem uma águia atacando um cara aqui, ó Se liga Deixa eu ver se eu consigo Tchau, campeão O cara tá armado, mas eu... Como eu tô com a... Eita, porra Ele matou o bicho, velho Esse bicho é mó difícil de matar Vou aproveitar Bom, beleza Então, vamos subir na torre, galera E vamos... E vamos liberar essa torre aqui Tem que ir com cuidadinho, né? Beleza Eu preciso alcançar o topo da torre Tranquilo Pra ajudar o nosso movimento O caminho dourado A chegar onde quer, né? Beleza Tem umas caixas no caminho Eu podia quebrar, mas eu preferi pular Tranquilo E agora? Passar por fora aqui, ó Tô ouvindo tiro, velho Tem animais aí causando Beleza, agora vamos passar por aqui Por esse caminho Eita, porra A madeirinha, moleque Sou ninja, rapaz Me respeita, velho Sai, sai, madeira Sai Limpamos o caminho Subidinha aqui com a cordinha caída A gente já se pendura Moleque, olha essa vista, moleque Que coisa louca, jovens Olha, deixei uma caixa pra lá, velho Depois precisa passar pegando todas as caixas da torre pra ver, né? Às vezes é dinheiro, tá? Os bagulho bão Olha esse caminho Que coisa zica, velho Beleza Subidinha marota pra cá Tem uma escadinha Depois de escalar tudo, né, velho Esse bagulho é chato Ainda bem que eu vou desativar esse rádio Beleza, aqui tá tranquilo Já vamos hackear o sinal Se liga, ó To play, to play Não vai to fly, rapaz Torre do sino foi liberada Uma de 17 Ah, são poucas até, né? É que elas ficam muito longe uma da outra Vamos ver o que ele vai achar de ponto de interesse aí Uma fazenda Beleza Uma casa do velho Isha Tá em guerra, moleque, cara Tá em guerra o bagulho ali Refúgio de Kirá Mais uma localização Então aí, três localizações novas descobertas O mapa deu aquela limpada Marota, né? E agora eu vou dar aquela exploradinha aqui na torre Enquanto eu finalizo mais esse vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo E acompanhando esses vídeos esporádicos de Fair Cry Eu estou gostando muito do jogo Então eu fico muito feliz de poder trazer o conteúdo para ele Em paralelo com o nosso grande e poderoso GTA Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patefo Até lá E Valeu!